Oiê, dia de resenha por aqui, hoje do Serum Blindagem Multifuncional Fix Hydra Glow da Cat Make, apliquei ele como primer e vou aplicar ele na base, tá? Ele promete transformar a base em resistência à água, diluidor, se usado como diluidor, fixador, iluminador, depois do skincare, tem FPS 50 e não tem parabéns. Bom, vou aplicar de um lado só, como vocês já sabem. Eu já testei usar ele depois do protetor solar, só pra dar um glow na pele, e eu confesso que eu gostei mais do que usar na base. Vou fazer o teste da água, primeiro do lado que eu usei ele, né, que tá com ele, depois o lado que eu não tenho nada, só a base. Vocês vão ver que sai exatamente do mesmo jeito os dois lados, então a base não ficou resistente à água, tá, na minha opinião. Então, eu prefiro usar ele, como eu disse pra vocês, depois do protetor solar, tá, como um glow na pele. Mostrou o resultado em luz natural. Você já usou esse produto? Me conta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!